Mensagem do Céu E aí uma série de coisas mais Mas que todo dia Todo dia Era a mesma coisa Mesma coisa Tinha até um comercialzinho da moda antiga Que dizia isso de uma maneira Bastante clara Não é? Todo dia a mesma coisa Todo santo dia Então todos os dias nós temos horário para acordar Todos os dias nós temos coisas para fazer Todos os dias nós vamos lidar com mesmices Com coisas que a gente não entende Mas a vida é só isso mesmo Não é? Eu estou com muitos aconselhamentos De pessoas que querem Que na verdade se sentem Como se estivessem aprisionadas No planeta terra E as escrituras vão falar sobre isso Principalmente o pregador No final da sua vida Nós sabemos que Cholomão Se desviou dos caminhos do eterno Mas no final da vida dele Ele se arrependeu dos seus maus caminhos E acabou escrevendo o livro Conhecido aqui como Eclesiastes E o livro vai falar justamente isso Não é? As perguntas dele Que proveito tem um homem De todo o seu trabalho Com que se fatiga debaixo do sol Eclesiastes 1.3 Ou seja, eu edifiquei tanta coisa Eu fiz o templo Eu fiz a minha casa Eu fiz a casa dos deuses Eu fiz construir, não é? Eu fiz o... Como é que chama aquilo lá? Não é? O rodanel Eu fiz as pontes Não sei do que Eu fiz mais Não sei o que mais Isso aí serve para quê? Não é? Para as pessoas se lembrarem Enquanto houver terra Mas um dia a terra não vai existir Nem as pirâmides Que sobreviveram aí Milênios, não é? Elas não vão existir, queridos Nada do que nós edificamos Nessa terra vai sobreviver Porque esta terra não vai existir Haverão novos céus e nova terra Afinal de contas Para que existe então tudo isso Que nós estamos fazendo, não é? O que foi É o que há de ser E o que se fez Isso se tornará fazer Não existe nada Pois de novo Debaixo do sol Ou seja Eu não posso fazer algo Que ninguém me ensinou Eu não posso ser O que não me disseram que sou Não é? Eu já trouxe para vocês Essa informação Da limitação Da consciência Você é o que te disseram Que você é Se alguém trouxer Uma instrução Diferenciada Sobre a sua vida Você deixará de ser Quem você é Porque tudo que você é Condiz com o que te disseram Então eu já compartilhei Com vocês aqui Eu tive dois casos De adoção, não é? Tive um caso de adoção ali Que a mãe e o pai adotivos Desde o princípio Trouxeram a informação real Para aquele filho Que ele era um filho Nascido do coração Que ele era um filho Querido Amado E que eles o escolheram Como filho Diferente de uma gravidez A gravidez a gente não escolhe Quem vai nascer Mas o filho adotivo Nós olhamos Para aquele filho adotivo E nós queremos Que ele seja da gente Que ele faça parte Da nossa família Da nossa vida Para sempre Porém o filho que nasce Ninguém pode escolher Quem será Nem se vai ser menino ou menina Isso é decorrente Daquela gravidez Daquela gestação Daquele encontro Daquele óvulo Com aquele espermatozoide No judaísmo A coisa é tão séria Queridos Que se costuma A mulher Banhar-se no mikve Para que possa gerar Somente filhos Para o eterno No judaísmo Se traz ainda Algo mais sério Ainda Ou seja A semente ruim Que nós fomos contaminados Que não passe Para a próxima geração Essa é uma das bênçãos Da mulher imersa no mikve Que ela não gere filhos Que venha lhe trazer Transtorno Que venha lhe trazer Dores Como aconteceu Com a diferença De Jacob e Esav Ou seja De Jacob e Esau Como é que pode Numa gestação Num parto De gêmeos Não é Como é que nasceram Dois filhos Tão diferentes Não só aparentemente Onde um era peludo E ruivo Mas um filho Queria trazer males Para os pais Queria fazer coisas ruins Se casou com mulheres Que faziam mal Aos pais Ou seja Eu posso Eu conheço as escrituras Não é A Torá oral Já existia Eu sei que eu não posso Fazer mal Meus pais Mas eu posso Me casar com uma mulher Que faça isso por mim Eu posso me casar Com mulheres Que venham a torturar Os meus pais De uma maneira Que eles vão lamentar Ter nascido Nós vemos isso Nós vemos justamente A palavra Sendo Itzraque Não é E Rívica Nós vamos ver justamente A Rívica Rebeca Dizendo Olha meu marido Eu estou vivendo No inferno Em vida Com essas filhas Dos filisteus Com que o nosso filho Escolheu casar Se nosso filho Iacov Jacó Se casar Com mulheres Assim Para que eu continue Existindo Eu não vou ter mais Condições de continuar Sobre a terra Vamos mandar nosso filho Para outro lugar Então Isav e Isaú Sabendo que os pais Não gostavam Das esposas Que lhes faziam mal Foi lá E se casou Com mais mulheres Daquela terra ainda Para trazer mais Angústia e dor A vida daqueles dois Queridos Dois Patriarcas Não é De Israel Cuja vida foi dada A todo aquele que crê É um exemplo claro Do motivo do Mikvi Do motivo porque a mulher Se banha dizendo Ó eterno Que esse óvulo Seja um óvulo Que vai produzir Realmente Um fruto De Digno da tua presença Que o espermatozoide Que vai fecundá-lo Seja aquele separado Por ti Impede que a herança Maligna Venha a usufruir Da minha vida Para trazer mais Pessoas ruins Sobre a terra dos viventes Queridos Todos nós Fomos contaminados Na nossa essência Todos nós Podemos produzir Seres bons E seres ruins E não nasce Já na testa Escrito Eu sou um ser Que ama Que é bonzinho Não é Não nasce peludo Não é Queridos Nós não sabemos Porque até a criança Se dá a entender Pelas suas ações Se ela é uma pessoa boa Ou se é uma pessoa ruim A criança dá a entender Por meio das suas atitudes A natureza Se ela tem uma natureza Corrompida Ou se ela tem uma natureza De bondade De amor De benignidade Não é As escrituras dizem o seguinte Eclesiastes 1,14 Eu atentei para todas as obras Que se fazem debaixo do sol E eis que tudo era vaidade Ia com a idade Ia correndo atrás do vento É como se eu Para que que eu estou aqui Não é O que acrescenta a minha vida O que é que a minha vida Traz de contribuição Para a terra dos viventes O que é que eu estou Fazendo de útil Não é Principalmente queridos Olha só Vou até dizer No que se trata Do serviço do eterno Uma das coisas Que eu mais ouvia Dentro da sinagoga Era as pessoas dizendo Mas por que que nós temos Que ficar Anunciando As mesmas bênçãos Todos do shabat Ainda mais No cabalá shabat Na abertura do shabat Nós temos de ler O salmo 95 O salmo 95 Queridos Ele fala De coisas ruins Ele deixa Ele termina assim Como sabe O salmo que não terminou Ele termina desse jeito Parecendo um salmo Que não terminou Não é Ele termina Dizendo Olha não seja Como aquele povo De Meribah De Massá Não seja Um povo que reclama Que resmunga Não seja um povo ingrato Para o teu Deus E por que que eu tenho De ler esse salmo Logo no shabat Queridos Não tem algo melhor Para eu ler no shabat Não queridos Porque o shabat Quando chega Eu tenho de lembrar Das coisas ruins Que o meu povo fez E perdeu a presença Do eterno Por causa delas O salmo 95 Vai ser para nós Hoje Que estamos aprendendo As coisas do eterno Um aviso Uma instrução Dizendo Não repita isso Olha o shabat Está chegando Está sendo aberto Para você Uma aliança Não repita Exatamente aquilo Que Que os seus pais Fizeram Que os ancestrais Das escrituras Fizeram Não haja igual a eles Não seja você O reprodutor Dessas coisas Eclesiastes 2 18 Também aborreci Com todo o trabalho Com que me afatiguei Debaixo do sol Visto que o seu ganho Eu havia de deixar A quem viesse Depois de mim Ou seja Queridos Ainda hoje Eu estava lendo Isso aqui é Para o informe Então agora As pessoas estão fazendo A doação em vida Para que não entre Em herança Não entre em Eu não sei o nome Queridos Esqueci agora o nome Disso daí Não é Mas se não A pessoa vai perder Mais de 50% Do seu patrimônio Então agora Está a febre De deixar já Uma doação em vida Já faz a doação em vida Para que não tenha Que incorrer Nesse Nesse contexto De impostos Abusivos Para uma herança Que alguém recebe E assim Nós estamos vendo Que por exemplo Um pai Que deixou Uma herança Ao filho Morreu subitamente Não fez a doação Do seu patrimônio Para os filhos Não é Esse pai Na verdade Não deixou Para os filhos Ele acabou Deixando Para o Estado Acabou deixando Mais de 50% Do seu patrimônio Para outras vidas Que ele jamais Teria como herança Na sua vida Não é Queridos E é o seu patrimônio Queridos Não é Qual é o seu patrimônio O que é que você está Deixando para o seu filho E para a sua filha Qual é o seu comportamento Diante do seu filho E da sua filha O seu filho E sua filha Tem em você Uma torre forte Do nosso Senhor Você é um dos pilares Da vida do seu filho Da vida do seu filho Até que ele complete 21 anos de idade Você é pilar Sobre a vida Dos seus filhos Não é Dali para frente As escolhas São dele Mas até 21 anos de idade Ele é tutelado Da sua pessoa Da sua vida Então queridos O que é que você pensa O que é que você pretende Com a sua vida Qual o tipo de herança Que você está deixando Para os seus filhos Qual é o tipo de herança Que os seus filhos Têm feito Tem sido prazer Para eles A sua vida Ou a sua vida Tem sido Essa herança Que é consumida Pelo próprio adversário Porque nós podemos Produzir na vida Dos nossos filhos Uma herança Para o próprio maligno Não é queridos Dependendo do nosso procedimento Céu e aí Eu agora fui uma má herança Eu deixei uma má herança Para os meus filhos Então procure corrigir isso Procure agora Ser uma boa herança Eles não vão se lembrar Dos seus atos ruins Eles vão se lembrar Somente dos seus atos bons E mais do que isso O eterno diz isso Nas escrituras Se alguém se converter Dos seus maus caminhos Os seus atos iníquos Não serão lembrados Mas se um justo Se desviar Dos seus bons caminhos Somente será lembrada A sua injustiça É importante Você compreender isso Não é? Pois o que tem um homem Com o seu trabalho E da fatiga Do seu coração Em que anda Ele trabalhando Debaixo do sol Não é? Eclesiastes 2 22 Queridos Evidentemente Que as nossas ações Elas podem parecer Para a gente Uma mesmice Todos os dias Eu venho aqui Para a rádio Todos os dias Eu venho falar Com você Aquilo que o eterno Tem colocado No meu espírito Para apresentar você Não é? Mas amados Do meu coração O eterno O eterno está fazendo Coisas novas Constantemente No reino dele Constantemente Ele está trazendo Vidas ao conhecimento Daquilo que ele deseja Nós não podemos Acreditar No nosso espírito Que todas as coisas Continuam como sempre Foram Queridos Aliás A terra está Atravessando Uma mudança Dramática Não é possível Que nós Não percebamos Não é possível Que nós Não percebamos Não é? O que tem acontecido Sobre a terra As mudanças E as alterações Não é? Que tem sido É Enfrentadas E sofridas Pelo nosso planeta Não é, amados? Não é possível Que nós estejamos Isentos De observar O que ocorre Ao nosso redor Não é? Então, queridos Do meu coração Parece que nós Fazemos o mesmo Mas o que nós Fazemos já é um outro dia É um dia inovador É um dia que começou Dando a oportunidade Para você e para mim Para que nós Sejamos diferentes O dia hoje Nasceu Com o renovo Das misericórdias Do eterno Sobre as nossas vidas Não é? É importante Que você Possa ter Esse contexto Muito claro No seu coração Que hoje Foi dada oportunidade Para que você Mude Para que eu Mude As misericórdias Do eterno Se renovaram Nessa manhã De hoje E elas É como se hoje Nós não estamos No dia da marmota Queridos Onde tudo vai ser igual Foi no dia de ontem Tem um filme chamado O dia da marmota Não é? Eu já comentei isso Com vocês aqui No som do céu Já em outro aconselhamento Também que eu fiz Mas amados Hoje A oportunidade Que está sendo dada A mim A você É para que nós Tornemos as coisas Novas Para que as coisas Sejam inovadoras Na minha vida E na sua vida Amados Você nunca se perguntou Por que Yeshua Deixava um ladrão Com a bolsa Por que raio É que o nosso senhor Deixava Yerudade Cariote Ou Judas Iscariotes Como você conhece Com a bolsa Com a sacolinha De dinheiro Se ele sabia Que ele era ladrão Por que Yeshua Fazia isso Queridos Porque ele dava Ele todos os dias A oportunidade De se arrepender Meus amados Todos os dias O eterno está dando Para mim E para você A oportunidade De nos arrependermos E não fazermos Aquilo que nós fizemos Ontem Será que você Tem noção Disso? Você tem noção De que é deste modo Que as coisas Caminham Na sua vida? Hoje O eterno Te chama Para viver Em novidade De vida Num dia Que foi igualzinho Ontem Num dia Que amanheceu E num dia Que vai terminar Nas trevas Mas o dia Do eterno Não é assim O dia do eterno Começa nas trevas E termina na luz Meus queridos O dia Que o eterno Ensinou a sua nação A Israel Começa Quando se põe O sol Mas termina Enquanto o sol Ainda brilha Então queridos É importante É importante Que hoje Você tome Uma atitude E você Diga que você Não vai viver Na mesmice Hoje você vai ser Melhor do que você Foi ontem Não é? Eu costumo dizer Para o meu marido Que eu amo ele Mais que ontem Menos do que amanhã Não é? Eu amo meu marido Mais do que ontem E menos do que amanhã Porque o meu marido Ontem Era uma outra pessoa E amanhã Ele será outra pessoa Ele tem crescido Em graça E tem crescido Em autoridade Então queridos Nós precisamos Abrir as nossas vidas Para lidar Com as pessoas Com o erro Das pessoas Também queridos Não é? É Morderrai Rabino Morderrai Falou com a gente Várias vezes Sobre estarmos No mês de Elu Nós estamos Justamente naquele Período Onde Queridos É um período Onde o nosso nome Não é? Nós temos bênçãos Que são Tratadas Sobre as nossas vidas Nesse mês Não é? Nós estamos aí Até Yom Kippur Nós temos um período De grande reflexão E de mudança Nas nossas vidas Nós temos um período Onde nós Temos de ter Essa reflexão Do que nós Podemos ser melhor E é nesse período Que vai acontecer Coisas Para você ficar Sentido magoado Com os outros É um período Onde há um investimento Muito grande Do adversário Em fazer isso Nossas vidas Principalmente Para nós Que temos consciência Da importância Desse período Não é? Então nesse período Que nós estamos agora Por passar Nós estamos aí Com Primeiramente O toque do Shofar Que já é Yom Teruá Não é? Chamado de Virou Shachaná O ano novo Judaico Depois nós vamos Estar aí Com tantas coisas Nós temos Sucote Nós vamos ter Aí o Yom Kippur Tão importante Celebração Não é uma festa Mas é uma celebração Tão importante Nas nossas vidas Não é? E é um período Onde nós temos De liberar perdão Onde nós temos De tratar Com as pessoas Que nos ofenderam Nós temos De lidar Com o contexto De coisas Que nós deixamos Para trás Quando depender De nós Nós temos De ter Shalom Com todas As pessoas Quando depender De nós Queridos Não é? Isso não quer dizer Que eu vou ter Que entrar em contato Com pessoas De 15 anos Atrás Que não querem Nem falar comigo Nem ver O meu rosto Não é? O eterno não quer Que nós nos exponhamos Nós já tentamos Já fizemos A nossa parte Ele não quer De modo algum Que a gente venha Se expor A situações Vexatórias Meus amados Não é isso Que eu estou dizendo Mas aquilo Do seu dia a dia Aquilo que você Pode reparar Aquilo que você Pode entrar em acordo Enquanto você Está a caminho Não é? Deixar os outros Em shalom E estar em shalom Não é? Isso não quer dizer Que tenha de andar juntos Não é isso queridos Aliás não se pode Andar juntos Se não há acordo Não tem como Duas pessoas Andarem juntas Se não tem acordo Não é? As escrituras Deixam isso Bastante claro Mas estar em shalom Deixar os outros Em shalom Esse é o mês Que nós precisamos Ter uma reflexão Mais introspectiva Não é? Eu acredito De todo o coração Que Yom Kippur É o dia do julgamento Que virá O dia onde o eterno Julgará todas as almas Com exceção Daquelas que ressuscitaram Não é? E daquelas que Foram arrebatadas Transformadas Que tiveram julgamento Antes O julgamento anterior E esse juízo Do eterno Virá por meio De shua Ele vai julgar O pai Ele não vai julgar Ninguém Porque shua Veio aqui Esteve aqui Ontem ainda Quem fez o devocional Diário Ontem Não é? Ontem a palavra Era justamente Essa palavra Uma palavra Muito forte No devocional De ontem Não é? Onde tratava E nós estamos justamente No mês de Elul Nós estamos justamente Nesse mês De tratado Perdão Queridos Há situações Eu conheço situações Onde os sogros São maravilhosos Mas tem noras Que deixam tudo A desejar Não é? Há situações Onde as noras São maravilhosas Mas deixam o sol Os sogros Deixam muito A desejar Há situações Onde os pais Têm filhos maravilhosos Mas os pais Deixam muito A desejar Há situações Onde os filhos São maravilhosos Não é? São O inverso De cada coisa Pais maravilhosos Que não tem Filhos bons Filhos maravilhosos Que não tem Pais bons Sogros maravilhosos Que tem Noras e gêneros Que não são bons Gêneros e noras Maravilhosos Que tem sogros Que não são bons Não é? Amigos Que se doam Se dedicam E tem amigos Que não retribuem Aquilo Queridos Mas esse é o momento Que nós temos De trabalhar Pela xalom Há situações Onde você vai poder Lidar com o problema E não ter de caminhar Mais com o problema Mas e como é que você Faz isso Quando é na família? Como é que você vai Se desvencilhar De uma nora De um neto De um filho Com problemas De um sogro Que tem problemas De um pai E uma mãe Que tem problemas Esse é o momento Onde nós temos De trazer a reflexão Que todos os dias Nós podemos ser melhores Queridos Nós não devemos Criar nem abismo E nem criarmos muros Que nós não podemos Transpor em nossas relações Nós precisamos Pedir ao eterno Que alargue Nossas vidas Para podermos caminhar Uns com os outros Em xalão Em xalão Em xalão Nós somos chamados A xalão Nós temos nesse mês Principalmente Que é o mês de Lua Nós somos ensinados Instruídos Até o legado Dos nossos pais Aquilo que nós Recebemos como Fútil procedimento De nós nos desvencilharmos Daquilo Queridos Eu tenho pais aqui Maravilhosos Que eu vejo Assim Uma situação De sofrimento Com noras Com filhos Queridos Que eu fico perguntando Meu pai Como que pode Uma situação Como essa E perdura Perdura Sabe A gente vê Aquela situação Onde a pessoa Lamentavelmente Faz o mal Para pessoas Que são do Senhor Pessoas que amam O eterno Amam ao eterno Então esse mês Queridos É o mês Da gente Meu marido Costuma dizer Que alargar A nossa tenda É fazer com que Fique mais flexível O nosso teto Porque A medida que eu Alargo a minha tenda Eu vou ter mais Espaços vazios E eu vou ter De ter maior Flexibilidade Com relação A resistência Da cobertura Dessa tenda Porque eu tenho Mais espaços vazios Lá dentro Então a minha Cobertura Ela precisa Ser mais forte Não é Queridos Então o eterno Vai nos dar Ombros mais largos Para lidarmos Com injustiças Amados meus O eterno Vai fortalecer A sua vida De modo sobrenatural Para que você Consiga suportar Injustiças Que você recebe Por meio de pessoas A quem você Só quer o bem Você só quer o bem Céu Eu não entendo Por que isso Está acontecendo Na minha vida Porque eu não Queria mal Algum a essa pessoa Eu só queria o bem Por que eu estou Recebendo mal Se eu não Celebrei nenhum mal Acerca dessa vida Queridos Eu posso Devolver isso Com o bem Como é que eu posso Pagar esse mal Que eu recebi Com o bem Fazendo coisas boas Coisas positivas Porque o senhor Não tem prazer Que eu devolva Mal por mal Eu tenho de vencer O mal Que eu estou Recebendo com o bem E procure ter Pensamentos de vida Meus queridos Eu estou querendo Fazer uma tradução De uma música Nova Uma música Também do Da mesma pessoa Que é o Jonathan Hazel É da mesma pessoa Eu estou querendo Fazer uma tradução Duma música dele E essa música Ela trata De um contexto Tão difícil De tradução Queridos Porque ela vai Tratar daquela Pergunta Onde está o teu irmão Sabe aquela pergunta Onde é que está O seu irmão Que foi feita Justamente Para Caim Depois da morte De Abel Não é Então Essa música Ele fez Com essa pergunta Olha Nós temos A graça do eterno Vindo Vindo sobre Vindo sobre Nossas vidas Constantemente Não é Constantemente Ele tem vindo Ele tem manifesto A sua verdade Por meio dos pássaros Que estão no céu Por meio de tudo Que nós vemos Ele tem manifesto A sua vontade Para nossas vidas E assim Será que você consegue Saber Você consegue Ver A bondade Do pai Sobre você Você consegue Escolher pela vida Em vez de você Assassinar o seu irmão Essa seria a mensagem Uma mensagem Que me tocou Profundamente Queridos Me tocou Profundamente Essa música Porque é o contexto Do que nós estamos Vivendo agora No mês de Elul Não é Queridos Onde está o seu irmão Aonde está o seu irmão Aonde ele está Né É Hoje nós precisamos Olhar com olhos De misericórdia Mais do que normalmente Nós olhamos Escolher a vida Escolher A vida das nossas Relações Queridos Quando depender de nós Escolher o bem Queridos Escolher Que as pessoas Tenham vida Não é a mesma coisa De ontem Queridos A nossa vida Ela está em constante Movimento Constante e contínuo Movimento Hoje é dia de você Perdoar a sua esposa Hoje é dia de você Perdoar o seu marido Hoje é dia de você Perdoar o seu genho Sua nora Hoje é dia de você Perdoar os seus pais Hoje é dia de você Perdoar aquele que Talvez te feriu Sem nem saber O que estava fazendo Meus queridos Nem sabia O que estava fazendo Hoje é dia de o eterno Perguntar para você Onde está o seu irmão Eu vou deixar para vocês Essa música E a tradução Ainda estou trabalhando nela Estava com a Mia Agora falando Falei Mia como é que eu vou trazer Isso para português Para o hebraico Faz tão sentido Mas no português Não vai fazer esse sentido Eu acho que eu vou ter que Colocar a tradução E entre parênteses O que está querendo dizer Em hebraico Porque ela é muito mais Profunda em hebraico Do que em português Eu vou deixar com vocês ela E eu espero que fale Mesmo o som Fortemente ao seu coração Falei Falei Amém. 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 Amém.